Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula de matemática. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas e a fração geratriz. Nas nossas aulas pelo Zoom nós comentamos um pouquinho sobre os números racionais e nós vimos que as dízimas periódicas, elas compõem, elas integram o campo dos números racionais. E os números racionais são aqueles números que nós podemos escrever no formato de fração, né? A sobre B com B diferente de zero. Vale lembrar que, por muitas vezes, nós confundimos as dízimas periódicas com os números racionais e nos números irracionais. Percebam que, como eu havia falado nas nossas aulas, as dízimas periódicas, elas integram o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque nós podemos escrever uma dízima periódica em uma fração. E a fração que dá origem a uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então, nessa aula nós vamos ver os tipos de dízimas periódicas e nós vamos aprender a encontrar a fração geratriz. Ou seja, qual é a fração que dá origem a uma dízima periódica. Mas antes, vamos falar um pouquinho, vamos relembrar o que são dízimas periódicas? Pode passar o slide, por favor. O que são dízimas periódicas? Nós vimos, então, que as dízimas periódicas, elas compõem, elas integram o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma divisão, ou seja, de uma fração. E as dízimas periódicas, o seu conceito, são números decimais, ou seja, que tem vírgula, infinito e periódico. E aí vem essa palavrinha periódico. O que vem a ser essa palavrinha periódico? A palavrinha periódica, oitavo ano, significa que são números que se repetem infinitamente numa sequência de algarismos a partir da parte decimal. Isso é, quando eu tenho uma sequência infinita de um mesmo algarismo a partir da parte decimal, ou seja, a partir da vírgula, nós temos uma dízima periódica. Logo, em uma dízima periódica, o algarismo ou os algarismos que se repetem constituem o período dessa dízima. Então, em outras palavras, o período é este algarismo que se repete infinitamente após a nossa vírgula, né? Ou seja, lá nas casas decimais. E aí, por exemplo, eu tenho a fração de 7 nonos. Ao dividir 7 por 9, nós vamos encontrar 0,997777777. E a gente vai ver que eu tenho o número decimal infinito periódico. Por que é periódico? Porque nós temos a repetição desse algarismo 7. Essa repetição do algarismo 7, nós vamos conhecê-lo como período. Ao pegar a fração 23,99 avos, né? A divisão de 23 por 99 vai resultar em um número decimal infinito periódico, que é 0,23, 23, 23, e assim vai. Perceba que nós temos um número que se repete após a nossa parte decimal. Vejam que esse número que está se repetindo é o 23. Então, ele é chamado de período, tá bom? Então, período é esse algarismo ou algarismos que se repetem após a parte decimal, tá bom? Então, eles constituem o que nós chamamos aí de período de uma dízima. As dízimas, oitavo órgão, elas são classificadas em duas. Nós temos dízimas que são simples e nós temos dízimas que são compostas. E a gente vai ver a diferença das duas agora. Pode passar o slide, por favor. O que são dízimas simples? O próprio nome já disse. Ela é simples, é porque ela é bem facinha, tá? Quando que nós vamos ter uma dízima periódica simples? Nós vamos ter uma dízima periódica simples quando o período, ou seja, aquele algarismo ou algarismos que se repetem, ele apresenta, ele já vem após a vírgula. Por exemplo, 0,999999, o número decimal é infinito periódico. Percebam que o número que está se repetindo após a vírgula é o 9. E ele apresenta no primeiro instante, ou seja, ele é o primeiro número após a vírgula. Quando isso acontece, quando o algarismo, ele já começa a se repetir após a vírgula, então nós temos uma dízima simples, beleza? 0,1212121212. Qual é o número que está se repetindo aí? É o 12. Perceba que o 12, ele já aparece, né, este período, ele já se apresenta logo após a nossa vírgula. Então, todas as vezes que eu tenho uma dízima periódica, onde o período, ele aparece já de imediato, ou seja, você já consegue identificar aquele número que se repete infinitamente após a vírgula, nós vamos ter aqui uma dízima simples. Agora, prestem atenção, a dízima composta, ela tem um empecilho e um enxerido. Por quê? Nós vamos chamar de dízima composta quando existe entre a parte inteira, ou seja, a parte que vem antes da vírgula, e o período, uma parte não periódica, que nós chamamos de antiperíodo. Tio Bruno, como assim? Dá exemplo porque eu só consigo entender na base do exemplo. Vejam aí no slide o que o tio Bruno colocou. Eu tenho 0,0477777. O que nós vamos perceber aqui? O período dessa dízima é dízima porque é o número decimal infinito periódico. O período é aquele número que se repete. O número que se repete é o 7. Mas percebam que o período, ele não apareceu de imediato, ou seja, ele não foi o primeiro algarismo após a vírgula. Percebam que antes da gente ter o período que é essa repetição, nós tínhamos o 04. Esse 04 é o que nós chamamos de antiperíodo. Então, a dízima composta, ela vai aparecer quando existe uma parte não periódica, ou seja, que não se repete entre o período e a vírgula. O outro exemplo, 0,1252525. Percebam que o período é 25, que é o número que está se repetindo. Porém, antes do nosso período, não aparece o 25, aparece um número enxerido. Esse número enxerido é um número que não se repete, que é o 1. Esse 1 nós vamos chamá-lo de antiperíodo. Então, o antiperíodo é essa parte não periódica, que fica entre a vírgula e o período. As dízimas periódicas simples são aquelas em que o período, ou seja, o número que se repete, ele já aparece imediatamente após a vírgula. Nas dízimas compostas, quem aparece após a vírgula é o antiperíodo, para depois aparecer o período. Beleza? Vamos, então, aprender agora como encontrar a fração geratriz, ou seja, encontrar quais são os números que divididos vão resultar em uma dízima periódica, seja ela simples ou seja ela composta. Pode passar o slide, por favor. Primeiro, nós vamos aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, que é a mais fácil de todas. Então, nós temos três exemplos aí, e o tio Bruno vai fazer com vocês aqui no quadro como que a gente faz essa fração geratriz. Quando eu falo fração, é um quociente AB, um termo AB, e nós vamos ter aqui uma fração geratriz, porque é aquela que dá origem, que gera este número decimal infinito periódico. Então, como que nós fazemos a montagem, como que a gente monta uma fração geratriz de uma dízima periódica simples? Para a gente montar, o numerador, ele será o período simples, e o denominador da fração será tantos zeros, quanto forem os algarismos, tantos nove, quanto forem os algarismos do período. Fica complicado da gente entender o conceito, mas fica fácil aqui no quadro. Bora lá, pode apresentar aqui no quadro, por favor. Vejam só as dízimas que o tio Bruno colocou aqui. Dízima simples primeiro. Nós temos aqui uma dízima simples, por quê? Porque a gente vai perceber que o período, ele já se apresenta imediatamente após a vírgula. Quem é o período? É o número que se repete. Qual é o número que está se repetindo aqui na nossa dízima simples? É o 5. Então, eu chamo de 5 o período dessa dízima simples. E aí, como que nós vamos montar essa nossa fração geratriz? A fração tem numerador e denominador. Então, para montar essa fração, nós vamos pensar no seguinte. O numerador será o período simples, ou seja, qual é o período dessa fração geratriz? Lembra que período é o algarismo que se repete. Qual é o algarismo que se repete infinitamente? É o 5. Então, ele vai estar aqui no numerador. E o denominador? O denominador terá tantos 9, quanto forem os algarismos, ou seja, os dígitos que compõem o período. O 5, ele só tem um algarismo, né? O número 5, ele só tem um algarismo. Então, o meu numerador terá apenas um 9. Se você, aí na sua casa, fazer essa divisão de 5 para 9, você vai encontrar 0,555555 infinitamente, tá bom? Esse 5, ele vai se repetir. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 0,232323 e assim vai. Percebam que é uma dízima simples, porque o 23, que é o período, ou seja, o número que está se repetindo, ele já se apresenta imediatamente após a vírgula. Então, o numerador da fração geratriz será o período simples, que é o 23. E o denominador terá tantos 9, quanto forem os dígitos deste número 23, ou seja, quantos algarismos tem o número 23. E quando eu falo algarismo, pessoal, nós vamos lembrar que nós temos 9 algarismos, né? De 0 até 9. Então, nós vamos colocar aqui quantos algarismos tem o 23. O 23 tem 2 algarismos. Então, o denominador terá 2 9. Então, será o 23, 90 e 9, tá bom? Se você fazer aí a divisão de 23 por 99, você vai encontrar este número decimal infinito periódico. Aqui, o último exemplo de dízima simples, 0,145, 145, 145. Quem é o período simples? É o 145, né? Por quê? Porque é o número que está se repetindo infinitamente. É uma dízima simples, porque o 145, ele apareceu imediatamente após a vírgula. Então, para a gente escrever a fração geratriz, o numerador será o período, que no caso é o 145, e o denominador terá tantos 9, quanto forem os dígitos, ou seja, os algarismos de 145. 145 tem 3 algarismos. Portanto, eu preciso de 3, 9. Então, essa é a fração geratriz que gera, né, essa nossa dízima periódica. Se você fizer aí o 145 dividido por 999, ou seja, 145, 999 avos, você vai encontrar 0,145, 145, 145. Beleza? Bem facinho para a gente montar uma fração geratriz de uma dízima periódica simples. Agora, a coisa complica. Por quê? Porque nós vamos para a dízima composta. Vamos ver como que a gente monta a fração geratriz de uma dízima composta? Pode passar o slide, por favor. Pessoal, a fração geratriz de uma dízima composta, ela vai confundir um pouco nossa cabeça, mas o Ti vai fazer três exemplos, e aí nas nossas aulas pelo Zoom, a gente vai aprofundar. Vejam só, para a gente montar a fração geratriz de uma dízima composta, nós sabemos que a dízima composta, ela tem um anti-período, que é aquela parte não repetitiva que fica entre a vírgula e o período. E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos montar uma fração, porque eu quero determinar essa geratriz, porém, para a gente encontrar o numerador e o denominador, nós vamos ter que fazer um cálculo meio doidão. E como que funciona esse cálculo? O numerador, ele vai ser formado pela subtração da parte inteira seguida pelo anti-período com o período, menos o anti-período seguido da parte inteira, e aqui nós vamos desconsiderar a vírgula. Tio Bruno, não entendi, não. Nós vamos entender na hora que a gente estiver aqui no quadro. E o denominador, ele será formado por noves e zeros. A quantidade de noves será igual a quantidade de dígitos do período. E a quantidade de zeros será a quantidade de dígitos do anti-período. Então, vamos aqui no quadro para a gente ver como que vai funcionar para a gente encontrar a fração geratriz de uma dízima composta. Aqui eu tenho esse exemplo de 0,2444. Percebam que o período é aquele valor, aquele número que se repete, né? E quem está se repetindo aqui? É o 4. Então, o 4 é o nosso período. Tá bom? Vamos anotá-lo aqui. O 4 é o período. Quem é o anti-período? O anti-período é aquela parte não repetitiva que fica entre a vírgula e o período. Quem fica entre a vírgula e o período é o 2. E agora nós vamos determinar a fração geratriz. E para a gente determinar, nós temos que fazer da seguinte forma. Primeiro, o numerador, ele será feito através de uma subtração. Mais uma subtração de quente, o Bruno? Uma subtração da parte inteira do anti-período e do período. No caso, eu vou desconsiderar a vírgula. Então, o número que eu vou ter aqui para subtrair, ele é formado pela parte inteira, pelo anti-período e pelo período. Então, se eu tirar a vírgula, vai ficar 0,24. 0 e esquerda sem vírgula não precisa aparecer. Então, vai ficar apenas o 24. Menos a parte inteira seguida pelo anti-período. Então, a parte inteira seguida pelo anti-período, 0,2. Quando o meu zero está sem vírgula, não precisa aparecer. Então, 24 de menos 2. E o denominador, ele será formado por 9 e zeros. A quantidade de dígitos que tiver o período, será a quantidade de 9. A quantidade de dígitos que tiver o anti-período, será a quantidade de zeros. Nós anotamos aqui que o período é 4. O 4, ele só tem um dígito, só um algarismo. Então, eu tenho apenas um 9. O anti-período é o 2. O 2, ele também só tem um dígito. Então, a quantidade de zeros vai ser apenas 1. E aí, nós vamos ter o seguinte, 24 menos 2. 24 menos 2 vai dar 22 sobre 90. Se aí, na sua casa, você fizer essa divisão de 22 sobre 90, você vai encontrar exatamente 0,2444. Ou você também pode simplificar. Você pode vir aqui e simplificar por 2 e simplificar por 2. 22 dividido por 2 dá 11. E 90 dividido por 2 dá 45. Então, essa seria a fração geratriz simplificada. Vamos para o próximo exemplo. 0,1252525. Primeira coisa, a gente vê que é uma dízima composta, porque no meio da vírgula e do período, eu tenho um anti-período, que é aquela parte não repetitiva. Quem é que está se repetindo? Vamos olhar aqui, que é o 25. Então, 25 que é o nosso período. Então, vamos anotá-lo. 25 é o período. Quem é o anti-período? O anti-período é a parte não repetitiva, que fica entre a vírgula e o período. O período é 25, a vírgula está aqui. Então, quem está no meio é o anti-período. Então, vale 1. Vamos montar, então, a nossa fraçãozinha, a nossa fração geratriz. Vamos perceber o seguinte, pessoal, que nessa nossa fração, nós vamos ter que fazer aqui, deixa eu fazer aqui bem no cantinho, nós temos que fazer uma subtração formada aqui pela parte inteira acompanhada do anti-período e do período. Então, aqui vai ficar 0, 125, que é a parte inteira. Aqui é o anti-período e aqui é o nosso período. O 0, 100 vírgula, não precisa aparecer, então vai ficar apenas o 125, menos a parte inteira seguida do período. A parte inteira seguida do período vai ficar 0, 1. O 0, 100 vírgula vai ficar apenas 1. E agora aqui embaixo nós vamos colocar 9 zeros. A quantidade de 9 vai ser a quantidade de dígitos que o período tem. O meu período tem 2 dígitos, então eu preciso de 2, 9. Então, 90 e 9. O meu anti-período só tem 1 dígito, então a quantidade de zeros vai ser a quantidade de dígitos que tem um anti-período, que nós temos apenas 1. Agora a gente vai resolver, 125 menos 1 vai dar 124, 124 sobre 990, né? 124, 990 avos. Então, essa seria aqui a nossa fração geratriz para essa dízima composta. E o último exemplo para a gente finalizar nossa aula. Eu tenho aqui 2,3444, uma dízima, porque é um número decimal infinito periódico. E vamos ver que ela é uma dízima composta, porque entre a vírgula e o período, eu tenho o anti-período, que é a parte não repetitiva. E aí, pessoal, como que vai ficar? O período é o número que se repete, que é o 4. Então, vamos anotá-lo aqui. O anti-período é a parte não repetitiva que fica entre a vírgula e o período, que é o 3. E agora nós vamos fazer a nossa fração geratriz. Lembra que, para a gente fazer a fração geratriz, o numerador é formado por uma subtração. E como que a gente faz essa subtração? É a parte inteira acompanhada do anti-período e do período. Então, sem a vírgula vai ficar 234. A parte inteira acompanhada do anti-período e do período. Menos a parte inteira acompanhada do anti-período. Então, a parte inteira acompanhada do anti-período sem a vírgula fica 23. E o denominador será formado por 9 e zeros. A quantidade de 9 é a quantidade de dígitos que tem o período. O período só tem um dígito. Então, eu vou colocar apenas um 9. E a quantidade de zeros é a quantidade de dígitos do anti-período. Como o meu anti-período só tem um dígito, então, apenas um zero. E aí nós vamos fazer 234 menos 23. 234 menos 23 vai dar 211. 211,90 avos. Se você fizer essa divisão, 211,90 avos, você vai encontrar 2,34444. E assim vai. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.